o definitivo para você que é apaixonado pelo nosso querido Cruzeiro Esporte Clube. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade sobre o nosso time do coração. Tem muita coisa boa vindo por aí e você não vai querer ficar de fora. Hoje trazemos uma notícia que vai mexer com o coração de todos os cruzeirenses. Preparem-se, porque temos informações frescas e bombásticas sobre um possível reforço que pode mudar completamente o destino do nosso time. Sim, meus amigos, estamos falando de um nome que pode trazer a glória de volta ao nosso Cruzeiro. A especulação está forte e promete deixar todos vocês na ponta da cadeira até o final deste vídeo. Fiquem atentos, pois vamos desvendar cada detalhe desse possível reforço que já está causando alvoroço nas redes sociais. Recentemente, surgiram rumores de que o Cruzeiro Esporte Clube está de olho em um craque internacional que pode ser a solução para nossos problemas defensivos. Não é qualquer jogador, meus amigos, estamos falando de um atleta que vem se destacando em uma das ligas mais competitivas da América Latina. Vocês já devem estar curiosos para saber quem é esse nome, certo? Então, não saiam daí, porque vamos revelar todos os detalhes em instantes. O técnico do Cruzeiro, sempre atento ao mercado, demonstrou um grande entusiasmo em contar com esse jogador no elenco. E não é para menos. Esse zagueiro tem chamado a atenção de muitos clubes pelo seu desempenho impecável, capacidade de liderança e habilidades defensivas. É exatamente o tipo de jogador que pode fortalecer nossa defesa e trazer mais segurança para o time. Mas quem é esse jogador? Continuem conosco para descobrir. Vamos dar algumas pistas. Ele é um futebolista profissional mexicano, atua como zagueiro e atualmente defende as cores de um dos maiores clubes da Liga MX. Além de ser uma peça importante na seleção mexicana. Sim, estamos falando de Israel Reis. Esse nome pode ser a chave para um novo capítulo na história do Cruzeiro, e vocês não vão querer perder nenhum detalhe dessa possível contratação. Israel Reis, um defensor de 22 anos, tem mostrado um futebol de altíssimo nível no América do México. Seu talento e performance lhe garantiram um lugar na seleção mexicana, onde ele continua impressionando com suas habilidades. Sua trajetória no futebol tem sido marcada por conquistas e um crescimento constante, e agora, ele pode estar a caminho do Brasil para vestir a camisa do Cruzeiro. O interesse do Cruzeiro em Reis não é apenas uma especulação, mas uma realidade que vem sendo tratada com muita seriedade pela diretoria. O clube está disposto a fazer um esforço financeiro significativo para trazer esse talento mexicano para Belo Horizonte. E o que isso significa para o nosso time? Significa uma possível reviravolta na temporada, uma defesa mais sólida e uma injeção de qualidade que pode nos levar de volta ao topo. O entusiasmo do nosso técnico com a possível chegada de Reis é evidente. Ele acredita que a experiência internacional do jogador, combinada com sua juventude e vigor, podem agregar muito ao Cruzeiro. A expectativa é de que Reis possa não apenas melhorar nossa defesa, mas também ser um líder dentro de campo. Alguém que inspire os demais jogadores e ajude a construir uma equipe mais coesa e competitiva. Mas, como toda boa notícia, ainda há um caminho a ser percorrido. As negociações estão em andamento e, embora haja um grande interesse de ambas as partes, o processo de transferência no futebol é complexo e exige paciência. A torcida precisa ficar atenta e continuar apoiando, pois Mon. A CIDADE NO BRASIL A FAMO die Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto